E aí meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje eu vou trazer uma dica aqui rápida e eficiente para você que fica com medo de animais no meio da mata, no meio da trilha. Então, bora para o vídeo. Um dos maiores questionamentos que as pessoas me fazem quando eu venho para a mata é você não tem medo de encontrar algum animal, na maioria das vezes um felino, ou seja, uma onça? Cara, assim, medo eu acho que todo mundo tem, né? Você já, a partir do momento que você sai de casa, você já está exposto ao risco. Mas, na maioria das vezes, esses animais, eles nem ao menos chegam próximo de você. Eles te ouvem, te sentem a, como diz, a uma distância muito maior do que você possa encontrar e visualizar eles. Mas, pode acontecer. E lembrando que ataques de onças com casos de mortes são raros, mas podem acontecer. O maior tipo de acidente que tem é com jovalis, que são bem agressivos. E aí? Então, a gente foi para a mata, tal, está com medo de encontrar, ouviu algum animal meio suspeito no meio do mata e está com medo, né? O que eu utilizo junto com meus equipamentos? Isso aqui. O que é isso aqui, Rubens? O que é? Que coisa é essa aí? Uma bombinha. Nada mais é do que um fósforo com pólvora dentro. Então, isso aqui faz um barulho bem grande e afugenta qualquer animal num raio bem grande. Então, essa é a dica rápida para o pessoal aí que tem medo de encontrar. Na maioria das vezes, isso aqui serve para gado, para javali, para qualquer tipo de animal. Vai assustar, o barulho é alto, eles não estão acostumados com isso. Então, soltou isso aqui, pum, fez o barulho, estourou, eles saem fora, né? Como se fosse um tiro. E também pode servir como isca de fogo. Com a pólvora aqui, você abre, tira a pólvora e pode usar para iniciar um fogo também. Então, está aí uma dica bem legal para quem não sabia. Eu utilizo isso aqui desde muito tempo, eu vi num vídeo há algum tempo aí, não lembro no canal de quem que foi. E achei muito interessante, desde então, eu utilizo ela. Muito interessante. Lembre-se de colocar num local que não esquente muito, que pode acontecer o acidente. E caso você for utilizar e jogar, cuidado onde você vai jogar. Porque, ainda mais agora na época de seca, você pode ocasionar uma queimada. Então, muito cuidado, beleza? Então, essa é a nossa dica rápida do dia. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar aquela curtida, pessoal. Ajuda demais o canal. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é isso aí. E dá aquela curtida, compartilha para a gente esse vídeo. E deixa a sua interação aí nos comentários. Ah, e ativa o sininho também, se ainda não é inscrito, tá? Inscreve lá e ativa o sininho, beleza? Então, obrigado, pessoal. Valeu e uma ótima semana para todos.